Com investimento de R$ 468 mil, foi inaugurado na quinta-feira, dia 7 de maio, o novo Centro de Referência à Assistência Social João Laurindo da Silva, que funcionará na Rua Herbert Viana, sem número, no bairro Ilha Parque. O 33º CRAS da Rede de Assistência Social atenderá as famílias do bairro Ilha Parque e comunidades vizinhas, Parque das Ilhas, Barreira Cravo, São Remo, Jardim Veneza, Aeroclube e Voldac. A população no orçamento participativo tem pedido muito, isso em função do belíssimo trabalho que é realizado no CRAS. A gente fica feliz quando está entregando para essa comunidade uma reivindicação do orçamento participativo e ver a oportunidade de estar prestando homenagem ao seu João, né, pai do Toninho, do Luizinho, do Israel, do Maniceira, do Zé. É uma pessoa, né, e aqui nós tivemos um poder de agradecer a Dona Maria, é uma pessoa que sempre, né, acreditou em volta à redona, veio para cá, criou os filhos e acreditou lá atrás no nosso município. Valeu, parabéns aí o Ilha Parque, parabéns a todos por mais essa conquista, parabéns aí a todos os funcionários da SMAC que estão fazendo da SMAC uma referência no Brasil. A nova unidade, que estava sendo esperada pela comunidade do Ilha Parque há bastante tempo, tem capacidade para atender 1.200 pessoas e vai oferecer oficinas de geração de renda e sócio-educativas, atendimento jurídico e equipe técnica para prestar assistência social aos moradores. O espaço físico conta com amplo salão, auditório, cozinha escola, recepção, brinquedoteca, salas de multiuso, salas técnicas e salas de telecentro. A nova unidade, que estava sendo esperada pela comunidade do Ilha Parque há bastante tempo, tem capacidade para atender 1.200 pessoas e vai oferecer oficinas de geração de renda e sócio-educativas, atendimento jurídico e equipe técnica para prestar assistência social aos moradores. O espaço físico conta com amplo salão, auditório, cozinha escola, recepção, brinquedoteca, salas de multiuso, salas técnicas e sala de telecentro. É com muita alegria que a gente realmente vem conseguindo, com bastante dificuldade também, em implantar o 33º CRAS no nosso município. Isso para a gente é muito importante porque nós estamos trabalhando para ter mais unidades e um menor número de pessoas. Então, a nossa política nos sugere 5.000 famílias para um CRAS. E a gente repensou a estrutura da cidade, as nossas condições e estamos trabalhando para que a gente tenha mais unidades para atender em torno de 1.500 a 2.000 famílias. E aí a gente consegue ter mais qualidade, uma equipe mais organizada, uma equipe menor, mas uma equipe que atenda melhor. E aí todos os serviços que a gente tem dentro do instrumento do PAIF, do Programa de Atendimento Integral à Família, que é a política da ação do CRAS, é de atendimento à família. Então, a gente atende a família em todos os sentidos. No sentido sócio-educativo, no sentido da geração de renda, no eixo do sócio-jurídico, da política de mediação de trabalho de conflito. Então, a gente vem agregando o trabalho na rede junto com a educação, com a saúde, com o esporte, com o lazer e a cultura, que são a base da sociedade, para que a gente tenha uma cidade com mais cidadãos, cidadãos dignos, com espaços físicos bons, com cidades boas, e as relações familiares sejam cada vez mais fortes. E a gente tem aí uma condição de vida melhor. Qual que é a sua mensagem para os futuros usuários desse CRAS? A minha mensagem é de que eles aproveitem o espaço, porque nem toda sociedade tem um espaço como esse. Que eles busquem acesso, que eles reivindiquem as ações para acontecer, que é natural. E que tudo o que eles sonham, que tragam para a gente, é possível realizar. Como é dito popularmente, quando se sonha junto, é mais fácil de concretizar. O secretário municipal de ação comunitária lembrou que devido à gama de serviços oferecidos, a implantação de unidades de CRAS é prioridade do governo municipal. Comparando com o número de habitantes, Volta Redonda é destaque em todo o Brasil, atingindo com a inauguração do Ilha Parque, 33 unidades em funcionamento, estando à frente até mesmo do município do Rio de Janeiro em quantidade de CRAS. Eu não canso de repetir, Volta Redonda é referência na assistência social, não só no estado do Rio, mas em todo o Brasil. Hoje nós temos 33 CRAS. É a cidade do Brasil que tem o maior número de CRAS por número de habitantes. Mas não é só isso. Dentro desses CRAS nós temos vários projetos e programas. Uma equipe competente, o apoio do prefeito Neto, e com isso a gente consegue atender cada vez melhor a população de Volta Redonda. E quando a gente fala que vai chegar aos 40, não é porque eu quero, porque o Neto quer. É porque a população de Volta Redonda vem pedindo no orçamento participativo, em cada reunião que tem, quando não existe um CRAS no seu bairro, a primeira solicitação que se construiu a 1. Por isso que a gente está contente, está alegre, está orgulhoso de ter o reconhecimento da população de Volta Redonda em relação à assistência social. E a participação da ESMAC nesse alicerce dos CRAS, faz a diferença? É, todos os CRAS estão ligados à nossa secretaria. E nós temos um departamento comandado pela Branca, com uma equipe técnica muito competente, aonde a gente consegue atuar em conjunto com a população, em parceria com a população, com o apoio do prefeito Neto, em todas as camadas, na questão do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, de projeto sócio-jurídico, entre outros e outros projetos. Então, com isso, faz a assistência Volta Redonda ser referência. E, além do departamento básico, que tem esses 33 CRAS, nós temos um departamento especial, aonde atende as pessoas que sofrem qualquer tipo de violação dos seus direitos. E tem a CAPED, o Centro Dia, o Centro Dia para Alzheimer, o Centro Pópolis, Residência Exclusiva, aonde a gente faz um trabalho também diferenciado e de competência e de excelência. Qual que é a sua mensagem para os futuros usuários do 33º CRAS, de Volta Redonda? O que eu peço sempre é a comunidade, que participem dos CRAS, utilizem os CRAS, procurem os CRAS. O CRAS é a segunda casa deles. E lá tem de tudo. Tem oficina de geração de renda, tem oficina sócio-educativa, tem uma equipe multidisciplinar, com pedagogo, assistente social, psicólogo. Quer dizer, lá realmente é um trabalho para toda a família, de zero a 100 anos. E o que eu peço é que eles compareçam e participem das ações do CRAS. João Carlos da Silva Filho falou que a construção do novo espaço representa um grande avanço para os moradores do bairro Ilha Parque. E que essa é a melhor homenagem que seu pai poderia receber, pois ele sempre lutou para ajudar e melhorar a vida das pessoas. Então eu agradeço de coração ao prefeito, ao Munir, em nome de toda a minha família. É essa a oportunidade que nos deu. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma